Essa é a parte 2 de dicas e funções do Galaxy M14 5G Um baita aparelho que tem muitas funcionalidades E nesse vídeo você vai conhecer mais delas, então bora lá Eu quero aqui começar te mostrando uma função para a sua comodidade Que é a possibilidade da tela nunca apagar enquanto você estiver olhando para ela Através da câmera frontal, o Galaxy M14 consegue reconhecer que você está olhando para o aparelho Para você fazer isso, você vem aqui dentro de configurações E depois vem na área de recursos avançado Depois você vem em movimentos e gestos E deixa essa função ao qual eu já deixei ativada no meu Que é a tela ativada durante a visualização Dessa maneira a tela vai ficar sempre acesa enquanto você estiver olhando para o aparelho Eu quero aqui te mostrar também uma função legal de você deixar o aplicativo bem pequenininho na tela Olha só, você clica aqui no ícone, por exemplo, do Google Chrome E você vem nessa opção de pop-up, que é abrir na exibição de pop-up Não é essa a função em si que eu quero te mostrar Mas isso aqui é interessante, olha só Você pode deixar ele pequeno até arrastar para o local desejado Se você clica nessa linhazinha aqui que está aparecendo em azul Ele aparece outras opções É bacana, por exemplo, essa daqui que é a qual eu quero lhe mostrar Que você deixa o ícone bem pequenininho Como fosse o ícone aqui mesmo Só que ele já está aberto e você consegue colocar em um campo aqui da tela É possível também você fazer essa configuração Para caso receba, por exemplo, uma mensagem do WhatsApp Vai aparecer um pop-upzinho desse e você já vai saber que a mensagem chegou Vou clicar agora aqui em cima novamente Vou vir nessa parte da linha e eu posso modificar algumas funções Como, por exemplo, eu posso deixar ele mais transparente E olha só como é que ficou agora o formato Eu consigo ver mais o fundo e ainda assim continuar mexendo no navegador Posso abrir no formato normal E também posso, se eu clicar aqui novamente e vir pra pap Eu posso colocar no formato de tela dividida Que é uma outra funcionalidade que eu já mostrei no vídeo anterior Então não irei entrar em detalhes Agora eu quero mostrar para você que é possível também você modificar o som do aparelho Normalmente a pessoa só faz isso daqui, ó Acha que é só esses dois botões que é possível fazer as modificações Só que não Você clica nessas três pontinhos quando você clica aqui nos botões Olha só Quando eu clico em cima eu posso fazer as modificações referente a cada lugar E aqui aparece para mim o que eu estou mexendo No caso aqui em sistema, notificações, o toque e aqui sim na mídia Só que a gente normalmente só mexe aqui Que acaba sendo no modo geral para a mídia E acaba também modificando o som como um todo Mas você pode deixar mais personalizado Agora eu quero te mostrar como você consegue melhorar a sensibilidade ao toque Caso, por exemplo, tenha mais dificuldade quando estiver na tela de bloqueio Olha que bacana Você vem aqui em configurações Clica em visor E temos esta opção bem aqui, ó Sensibilidade ao toque Dessa maneira o aparelho, como o Neja próprio diz Vai ficar mais sensível quando você estiver utilizando o touch É bacana também de se mostrar que o Galaxy M14 Ele tem uma tela de 90 Hz Então você vai ter uma experiência com uma velocidade Acima do que é o comum nessa faixa de preço Que normalmente é em torno de 60 Hz, tá bem? E como é que eu consigo fazer essa modificação? Você vem aqui dentro Divisor novamente E depois você procura por esta opção aqui Está bem no início, ó Suavidade do movimento Eu estou no formato adaptável E neste formato adaptável Fica em 90 Hz Se eu colocar no padrão Vai para 60 Claro que Dependendo qual você utilize Se eu utilizar 60 Ele vai ficar um pouquinho mais lento Mas em compensação economiza a bateria No 90 Fica mais rápido Mas também vai utilizar um pouquinho mais da bateria Embora não seja muito problema Já que aqui no Galaxy M14 Nós temos 6.000 mAh E não 5.000 Como a grande maioria dos modelos Nesta faixa de preço E eu quero também te mostrar uma função Excelente para você não ficar forçando tanto a sua vista Que também está aqui na opção divisor Que é essa proteção para conforto ocular Percebe que o celular agora a tela ficou mais amarelada? Caso não perceba eu vou fazer o seguinte Vou aumentar a intensidade Acredito que agora você está percebendo, né? Vou desativar e vou ativar novamente Dessa maneira quando estamos com a tela meio amarelada Força menos a nossa vista Do que quando está no formato normal E você pode também até definir um horário Ao invés de ser sempre ativado Você pode colocar para um período Do início ao fim do dia Não vou fazer aqui o procedimento Mas você pode fazer aqui o horário que você quer que comece E o horário que você quer aí que termine Para ativar esta função E aí, está achando bacanas dicas? Então deixa o seu like Para eu ver a sua participação aqui no vídeo Desse jeito eu fico motivado A ajudar você a saber mexer nos aparelhos Já fez tudo? Já se inscreveu no canal também? Então beleza, vamos continuar Mais uma função agora para a sua comodidade Digamos que você está aqui com um aparelho aqui quietinho E você queira pegar E assim que você pegue Ele acenda a tela É possível fazer isso? Eu vou te mostrar agora O meu ainda não está ativo E você vai ver a diferença Quando eu ativar Para isso você vem aqui Em recursos avançados Depois procura por movimentos e gestos Novamente E vai ter a opção aqui Levantar para ativar Que é exatamente essa Então vamos ver se vai dar certo Vou apagar aqui Vou deixar ele aqui quietinho Vou pegar para ver se a tela acende Olha só Ela acendeu Sem eu apertar absolutamente nada Então é uma comodidade a mais para você Outra função bem legal Que nós temos aqui em movimentos e gestos São essas duas Tocar duas vezes para ativar E duas vezes para desativar Então quando eu bloqueio aqui a tela Se der dois toques ela vai acender Dois toques ela vai apagar Claro que isso está acontecendo Porque eu ativei os dois Se eu ativar só um Só vai acender mas não apaga E assim sucessivamente Já deu para você entender Como é que a função Ela realmente ocorre né E se você acha o Galaxy M14 Um celular legal Mas acabou achando também Que ele é muito grande É possível você fazer uma modificação Para utilizar o aparelho Com uma mão só De uma forma mais fácil E para você fazer isso É aqui dentro de recursos avançados também Que nós teremos a opção Modo de operação Com uma mão Você ativa ela Você vem aqui dentro E ele até traz para a gente Você quer com o formato de gesto Ou formato de botão Como eu já configurei o meu aparelho Para o formato de gesto As funções Elas serão ativadas Com este formato Eu ensinei no vídeo Na primeira parte Como você consegue fazer Essa modificação Então assista para você ver E agora eu vou mostrar Como é que realmente Você vai conseguir utilizar Esse modo De apenas com uma mão Aqui ele traz para a gente Já a informação Mas vamos ver realmente Como fazer Eu só preciso colocar Aqui da parte de cima Para baixo Bem aqui pertinho assim E fazer isso Percebe? Agora ficou mais fácil Eu posso utilizar Com uma mão só É possível Eu também modificar A área Ao qual vai ficar a tela Posso modificar também Aqui por cima Deixar ele um pouco Aqui mais acima E assim você pode Fazer essas modificações E continuar utilizando O aparelho Da maneira que você quiser Eu prefiro dessa maneira Caso você queira utilizar Utilizar com os botões Do que com os gestos Porque fica mais difícil Fazer o voltar Vamos ver se eu fazer Voltar aqui Não dá certo Está vendo? O voltar só vai dar certo Aqui realmente Nesta área Aqui da tela Eliseu é possível Deixar a tela um pouquinho maior Eu estou achando Dessa maneira muito pequenininha Sim é possível Você pega aqui nessa parte Da borda Aqui na lateral E você aumenta um pouquinho Não aumenta demais Senão ele acaba indo Realmente para o formato Da tela máxima Então mais uma vez Vamos ver se eu consigo Mais um pouco Consegui mais um pouco Posso ir fazendo Se eu fizer muito rápido Ele pode acabar Indo para a tela normal Agora até que não está indo Que bom Ele está aceitando legal aqui Vamos ver se eu consigo Fazer aqui pela parte de baixo Também é possível Ele aumentou bem Olha só como é que ficou a tela Ficou mais legal, né? Caso você queira uma tela menorzinha Você consegue E não precisa utilizar A tela inteira Eliseu agora quero voltar Você viu? É só eu apertar Aqui nessa parte Que está sem nada, né? E assim você vai conseguir Voltar para a tela normal E eu quero te mostrar aqui Como você consegue Personalizar também As notificações Pois é, quando você Receber uma mensagem Vai aparecer de uma maneira Diferente aqui no seu Galaxy M14 Ó, você vem aqui Em estilo de pop-up De notificação Depois você vem Em estilo das notificações O Edge E aqui, olha só Eu tenho a possibilidade De modificar No formato normal É esse que vem Mas eu posso Para quando aparecer Uma mensagem Eu venho esse formato de bolha Nesse formato aqui De coração Olha só Ah, mas está meio azul Eliseu Não está nem parecendo Um coração Beleza Eu posso mudar a cor Ó, vou deixar agora Em vermelho Olha como é que apareceu agora Que bacana Para quem gosta assim É possível também deixar No formato de fogos Eu acho legal Esse aqui, ó Que fica na lateral O eco E com a cor azul Olha só Como é que vai ficar Olha que maneiro Então a notificação Ela fica bem mais bacana E só quem chegou Até o final do vídeo Acabou conhecendo Essa função Quem não ficou Infelizmente Perdeu essa grande Funcionalidade Que nós temos aqui dentro Do Galaxy M14 É galera Essas eram as funções Que eu queria trazer Hoje para você Você chegou a ver a parte 1 Se não viu Dá uma olhadinha no canal Para você saber Ainda mais utilizar Esse aparelho Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau